Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral, sempre com um assunto bacana, aqui você na Boas Novas, que tem sempre uma programação, um conteúdo de bênção pra sua vida e no nosso programa, boa conversa, bom papo, bom debate, sempre com convidados muito legais, Pastor Brás, Pastor Jeremias, Pastor Aline, Pastor Tuca, gente muito fina e top, eu gosto muito, muito, eu queria voltar, a gente está falando hoje sobre fofoca e ali no bloco anterior a gente estava explicando, muito fruto desse programa foi os acontecimentos de algumas semanas atrás, uma ou duas semanas atrás, daquela menina de Guarujá, Fabiana, que fruto de uma fofoca de internet acabou sendo assassinada e lixada por um monte de pessoas e a gente trazendo isso pra nossa realidade, pro nosso segmento cristão de igreja e a gente estava comentando até no off, que às vezes, por exemplo, ministérios são detonados, o que se comenta no off não pode ser divulgado, não pode ser revelado, né, mas trazendo só uma pitadinha, não tudo, né, Pastor Jeremias, a gente comentou, eu comentava, né, que ministérios às vezes por pré-julgamento de algumas pessoas, de algumas lideranças não saberem lidar com algumas situações, pessoas vocacionadas são destruídas, ministérios são destruídos, pessoas são mortas no sentido espiritual, de que não querem mais se envolver com a igreja, fruto de que foram colocados seus nomes e suas vidas, das suas famílias na berlinda de algumas situações e isso vai desviando pessoas, vai conduzindo pessoas à frieza, à não credibilidade do caráter do ser humano e o que a minha indignação, Pastor Jeremias, é assim, é de que às vezes a gente não bate nisso. Agora, se o cara se envolveu com não sei o que, de menina, de não sei o que, aí, nego, desce a lenha, mas com gente às vezes que tem 20, 30 anos e são verdadeiros, assim, desculpe, mas são verdadeiros alimentadores disso, que também tem isso também, às vezes tem uma estrutura de igreja que a liderança muda, mas sabe que tem ali uma estrutura de fofoca, mas ele não mexe naquilo ali, ele não mexe naquilo ali, porque às vezes aquilo ali vai de encontro, aquelas famosas algemas de ouro, né, Tuca, que a gente comentava, né, o cara tá algemado com algema de ouro, você que tem, vou falar igual Jesus, né, quem tem ouvidos ouça, não vou explicar, quem tem ouvidos ouça, verdadeiras algemas de ouro, e na verdade, não quer abrir mão da algema, e aí deixa aquela estrutura de fofoca na sua denominação, na sua igreja local. O Lincoln, toda igreja, toda instituição tá sujeito, né, a fofoca, é, não tem jeito, mas o que que acontece, é, do regime que eu sou, né, congregacional, né, e também a Batista, que tem o regime, igreja séria, é, semelhante, né, que tem, que é o, forma de governo congregacional, nessas igrejas, eu tô dizendo porque eu sou parte, é, a fofoca parece que tem, assim, um poder de atuação, sabe, a coisa se propaga de uma maneira muito forte, por quê? Porque, é, eu tenho conversado com amigos, eu já passei... Nos outros regimes, também tem a fofoca, só que elas são camufladas. Exatamente, mas por que, mas por que, olha só, Marius, um pastor, eu até conversei com um recente, você vê a pessoa, é, assim, sabe, foi uma, um assassinato praticamente espiritual que fizeram com a pessoa, e eu já vi vários amigos assim, principalmente pastores, por quê? Nesse regime, se fizer uma fofoca, é, bem arquitetada, o pastor, porque quem tira o pastor? Não é um bispo, não é um apóstolo, quem tira o pastor é a assembleia. E qual é a maneira, né, mais sutil de tirar um pastor de uma igreja? É você inventar uma calúnia, eu fui, eu tô, é, e assim, eu tô hoje de pé pela misericórdia de Deus, porque a vontade que dá é de morrer, sério, dá uma vontade. É, é um negócio, é, você pensa assim, não, é melhor sumir, morrer, sei lá, qualquer coisa, porque ainda que você mesmo saiba que aquilo não é verdade, sabe, você não sabe andar na rua, como é que você, parece todo mundo, porque aquilo ganha uma proporção, sabe, a coisa, ainda mais como eu disse, a fofoca quando ela é repetida por pessoas, entre aspas, idôneas, pessoas conhecidas na cidade, naquela denominação, e eles começam todo mundo repetir, só que se você perguntar a eles, ninguém viu, ninguém sabe, sabe. É, uma coisinha pequena, eu comprei uma casa financiada pela Caixa Econômica, alguém disse, chegou a falar em desvio de dinheiro pra comprar a casa, sabe, a vontade era andar com a, eu vou terminar de pagar a casa com 58 anos de idade, né, 20 anos, mas minha vontade era andar na cidade, com aquela, aqueles boletos, todos, sabe, mas não tem jeito, parece que assim, e uma pessoa antiga na igreja, uma pessoa de prestígio, coluna, né, aí ela fala aquilo, aí o outro repete porque ela falou, que aquilo toma uma proporção, que você, da noite pro dia, eu, olha só, no Senai eu cheguei a ganhar prêmio de melhor aluno, fui pra empresa, ganhei sete promoções na Vale em quatro anos, assim, desde pequeno, assim, não é questão de ser melhor, de que, mas assim, parece que eu sempre tive essa coisa, assim, minha mãe elogiando, o pai elogiando, do nada, depois de ser pastor, eu virei um mau elemento, e você acorda, você já não é mais aquela pessoa que você é acostumado, não é vaidade, mas você zela por um nome, e você amanhece como um bandido, e você não consegue, transformar o irmão em um monstro, você não consegue, você não tem, pregar mais direito, você, não sabe mais o que fala no público, tem cuidado de falar, achando mais pro povo, vai, 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 você sabe que é mentira, mas o negócio, eu gostaria de abordar isso aí de forma, de forma pastoral, até porque, Braz, desculpe, pastor Jeremias, você defender em causa própria, pastor Aline entende disso melhor do que eu, você defender em causa própria, às vezes é ruim, não tem o mesmo peso, que uma pessoa falando a seu respeito, e você fica envergonhado, você sabendo daquilo, mas a coisa tomou uma proporção, que é difícil você mesmo se defender. Existe, Linho, que eu vou deixar aqui para o pastor concluir, existe também os mensageiros de Satanás, aquele que diz, eu te amo, pastor, eu só estou dizendo isso porque eu te amo, são aqueles que o diabo pega para lhe trazer mal notícia, quando vem sobre mim, olha pastor, eu quero dizer para o senhor uma coisa, porque eu digo, pare, leve para Jesus, porque a pior coisa é você receber notícia, e sua consciência sabe que você não é aquilo, né, então assim, eu fiz um gabinete uma vez, eu sempre digo no meu ministério, eu quando saio suado, que eu quebro concreto no público, eu não sou aquele querido, os irmãos, a pipoca está salgada, cada um deixa o amor de um jeito, né, os tipos, todo mundo lá usa aparelho. A minha igreja é assim também. É, então, eu digo, todo mundo usa aparelho, então o que acontece, eu no calor fui fazer um gabinete, e ali aquela pessoa, a minha esposa junto, e a pessoa depois, quando a gente chamou para a conversa, ela desfez tudo, quer dizer, eu fiquei como mentiroso, sabe o que Deus falou? Se defenda não, seu defensor é forte, e Deus mostrou quem é quem. Então tem situação que você tem que se calar, recorrer para a cruz, e deixar aqui o juiz do seu ministério. É, e o tempo. E o mais engraçado é assim, que eu percebo, os fofoqueiros, eles nunca voltam, depois que a história... Lança, né? É, eles lançam a fofoca, depois a história é, no caso do pastor, se for analisar, vai ver que é uma inverdade, vai ver que isso não aconteceu, e os fofoqueiros, eles não vêm, nunca vêm, para desdizer aquilo que eles... Para desfazer o que diz, para desfazer. Aí que eu gostaria de entrar na questão. Eu acredito que como líderes, pastores, que pastoreamos rebanhos, nós temos de fazer todo o possível, de cortar o mal pela raiz. Meu pai já dorme com o senhor, mas ele tinha um hábito. Quando alguém vinha com uma fofoca, e dali a pouco alguém trazia a mesma notícia de outra forma, ele, de imediato, a primeira coisa que fazia era reunir os fofoqueiros. Certíssimo. Punha dentro de uma sala, e agora, por favor, cada um conte a sua versão. Ah, não foi bem assim, porque não foi bem assado, etc. E ali, naquele ato, com aquele gesto, a fofoca morria. E as pessoas aprendiam uma lição. E isso era passado adiante, essa fofoca da reunião, entre aspas, ela era passada adiante. Olha, o pastor reuniu. Então, as pessoas já tinham um certo cuidado que elas sabiam. Eles gostam de afirmar, eles falam, pastor, estou te falando aqui. Exatamente. Porque eu ouvi falar. Mas quando o pastor trata dessa forma... Para o senhor vigiar. Não é aquela malícia, né? Mas quando o pastor trata dessa forma, as pessoas já passam a perceber... Tem uma certa timidez, né? ...que podem ser chamadas. Talvez eu esteja até errado. Até me desculpa falar rapidamente de uma coisa. Só me permite concluir. A gente tem que tentar trabalhar essa questão de cortar pela raiz. Não deixar que a fofoca cresça. Agora, existe um outro lado que ela mencionou e se mencionou aqui também. Isso é ideológico. Isso acontece no mundo da política. Acontece no mundo da igreja. São aquelas coisas engendradas. A calúnia é feita, ela é produzida. Alguém de má fé joga no ar exatamente com a intenção de tornar isso uma verdade. E aí, mais do que nunca, é que a gente precisa, como líderes, trabalhar para cortar essas questões pela raiz. Para ser sal e cortar... Para salgar. Isso é um crime. Até deixar para a doutora Aline. Porque, olha só, sinceramente, pode ser até que eu esteja errado, mas eu que sofri na pele a situação, e hoje, até estar aqui nesse programa, como Deus tem abençoado a minha vida, assim, meu casamento, minha família, Deus, assim, eu tenho pregado em outros países, sabe? Deus, assim, depois disso tudo, Deus, assim, abriu portas de maneira... Porque Jesus diz também que isso vai acontecer, né? Na vida do líder, Jesus Cristo diz que isso... No mundo tem desaflição, né? Ele fala que vão levantar calúnias ao teu respeito, vão dizer todo mal, mas não fica triste não, porque você vai ter um galardão. Mas olha só, mas mesmo assim eu vejo, isso, além de ser uma questão eclesiástica da igreja, é um crime, né, doutora? É um crime. Calúnia me parece que pode dar até dois anos de... Exatamente. De cadeia. Assim, hoje, hoje os juizados, eles têm uma demanda muito grande de dano moral, justamente por isso, né? Porque as pessoas acham que podem dizer o que pensam, elas acham que podem... é tocar na moral do outro, seja na igreja, fora da igreja, como sociedade, como cidadãos, e que isso vai ficar impune. E a igreja hoje, por questões espirituais, porque nós somos seres espirituais, porque... Preferimos sofrer o dano. Exatamente. Então, muitas das vezes, você tem o direito civil, você tem como recorrer juridicamente, e você não faz porque se trata da questão da igreja. E eu costumo dizer assim, se a igreja, se nós, filhos de Deus, entendermos que nós precisamos brigar, tanto no natural quanto no espiritual, por essas questões, elas vão ser brecadas dentro do reino de Deus. Porque, assim, a fofoca, ah, hoje é na igreja, mas a fofoca é um problema social. Então, em se tratando de problema social, eu posso recorrer judicialmente para diminuir o problema. Porque você vê, um pastor que hoje trabalha com a credibilidade dele, e ele é acusado de adultério... Isso é grave. Acabou. Ele perde o ministério, ele perde a família, ele perde tudo. José ficou três anos na cadeira. Quem defende esse pastor? Deus, creio. Sim. Mas, naturalmente, existem mecanismos naturais que precisam ser... Eu acho que nós temos de aprender o seguinte, as pessoas dizem, ah, justiça não é coisa que o crente deva usar. Recorrer, né? Toda autoridade é instituída por Deus. Como médico, não vai porque Deus vai curar. Claro. A autoridade é instituída por Deus, ela é instituída como freio para o mal. Exatamente. E se você está sendo atacado na sua credibilidade, é direito seu recorrer. Agora, também, como disse a pastora, a igreja, e essa é a cobrança que Paulo faz à igreja de Corinto, não é? Será que não há na igreja homens sábios? Verdade. Capazes de julgar as causas entre os irmãos? Eu diria que a igreja falha muito nesse ponto. Não tem discernimento. E o Pedro Língua, eu preciso para o break. É um salzinho. Na volta você me dá um sal, hein? Ok, ok. Eu vou para o break rapidinho, mas na volta a gente retorna com mais Antenados na Geral e, é claro, com a sua companhia, com a sua audiência. Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, uma beleza, sempre com assuntos muito legais, muito bacanas, debatidos, conversados de maneira madura para que agregue valor para a sua vida e para a sua casa. E a gente já volta. Antenados volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.